No dia 15 de maio é comemorado o Dia Internacional da Família e para homenagear a data, a ministra Cristiane Brito, acompanhada da secretária nacional da família Angela Gandra, realizou uma série de encontros com países parceiros em Nova Iorque e nos Estados Unidos. O principal tema debatido foi o Consenso de Genebra, um documento assinado em outubro de 2020, no qual 36 países afirmam que são contrários à adoção de leis internacionais que pressionem as nações a legalizarem o aborto. A ministra destacou também a importância da proteção da família como base da sociedade. Nós acreditamos que investir na família é fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza. O governo brasileiro trabalha diariamente para manter a família no centro de toda e cada política pública. Há o tempo em que reitero o comprometimento brasileiro com a promoção de políticas públicas de fortalecimento da família, com a defesa do direito à vida e do direito de nascer.